Alguém dizia no outro dia, muito bem, tu não te tornas um low cost, tu nasces um low cost. Como é que nós conseguimos criar um produto que satisfizesse as pessoas e que num espaço tão pequeno e que fosse rentável? E o franchising aparece por acaso, porque alguém ligou-nos e perguntou, eu queria falar com o Master, como é que eu cheguei até ele? Dá-lhe o meu número de telefone que eu vou falar com o senhor. Respondi-lhe dois, três dias depois, depois de ter desenhado o franchising. Temos quatro unidades, são próprias e quatro unidades franchisadas. Uma curiosidade, vocês conseguem ter preços low cost, mas têm equipamento que não é low cost, então como é que vocês são rentáveis? É o que toda a gente a dar aqui a especular. Obrigado.